Item 21, processo 48.100.257.1994.31. Transerência a favor das empresas CERBRA Norte, geração S.A. e Urbano Agroindustrial Limitada, constituinte do consórcio CERBRA Norte Urbano, da autorização da PCH Capivari, otorgada pela resolução autorizativa 162.004, localizada nos municípios São Martinho e São Bom Lifácio, no estado de Santa Catarina. Diretor relator do Antônio Trapetone. Os diretores são um processo digno de estar no bloco, só não foi por conta de que havia uma pendência de uma certidão em que a empresa só apresentou sexta-feira, então não havia tempo a gente colocar no bloco. Então, acontece que em 24 de agosto de 2012, a CERBRA Norte solicitou a transferência da autorga da PCH Capivari da empresa CERBRA Norte para as empresas CERBRA Norte, geração S.A. e a Urbano Agroindustrial Limitada, que as duas empresas constituem o consórcio CERBRA Norte Urbano. A SCG fez análise da matéria e, por meio da nota técnica 439, recomendou que fosse emitido o ato autorizativo transferindo a titularidade da PCH Capivari. A Procuradoria-Geral, Daniel, conheceu da minuta de resolução autorizativa e a referendou ao relatório. Procuradoria? Sem manifestação, apenas ouvir isso na resolução. Então, tem a anuência das superintendências que instruem o processo, notadamente a SCG por meio da resolução 343, destacando que todas as certidões foram apresentadas, todas as certidões estão válidas, e, portanto, passo a leitura do dispositivo de voto, com apoio nessa fundamentação do que consta no processo 48100257-1994-31, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, com vista a transferir a titularidade da PCH Capivari da empresa CERBRA Norte, geração S.A., para as empresas CERBRA Norte, geração S.A. e Urbano Agroindustrial Limitada, integrantes do consórcio CERBRA Norte Urbano. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. O voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu pela emissão de resolução, com vista a transferir a titularidade da autorização da PCH Capivari da empresa CERBRA Norte, geração S.A. e S.A. para as empresas constantes do consórcio CERBRA Norte Urbano.